Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui junto com o Léo, meu sobrinho. A gente tá indo pra 25 de março em São Paulo. Então espero que vocês me acompanhem aí nessa caminhada. Vem comigo! Se você tá chegando no canal hoje, se inscreva! É um prazer ter você aqui. Nós chegamos aqui em França de Morata, agora a gente vai fazer o de ação pra pegar o trem. Gente, não sei vocês, mas eu amo estar no meio do povão, sabe? Essa coisa de calor humano. Ah, é muito bom! Meu Deus no comando e vamos agora com destino à luz, gente. Olha que delícia! Vamos que vamos! Nós acabei de chegar aqui na luz, ó. Se dá pra vocês verem. Vou ver se eu consigo gravar mais um pouco pra vocês. Olha aqui, já cheguei aqui na 25. Ó, não sei se vocês conseguem ver lá embaixo. Eu não conheço muito aqui, gente. Eu vou conforme o fluxo tá indo, eu tô indo. E agora eu vou ver se eu compro algumas coisas pro aniversário da Lorena. Vocês vêm comigo! Só fiz 25. Ai, que lindo! Bom, meninas, eu vou ficando por aqui porque tem muita lojinha. Tô procurando aqui umas lojas de decorações. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, gente. Um grande beijo. Fica com Deus, hein? Tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!